E aí, seja bem-vindo ao segundo aulão, aqui é o Renan Augusto, e cara, nesse aulão aqui a gente vai falar tudo sobre ximbal, pra você se tornar o mestre do ximbal. Como assim se tornar o mestre do ximbal? Não necessariamente é importante você ser o mestre, o mago do ximbal, né, como tá na thumbnail desse vídeo, mas muita gente acha que domina o ximbal, acha que já domina as técnicas, acha que tá tocando bem, que tá tocando no groove, só que você sabia que até mesmo a regulagem da sua máquina de ximbal influencia em como você toca, no som que você tira, no som do seu prato, se vai acontecer algum erro no meio do play, se vai cair, quebrar alguma coisa, você tem que saber de tudo que eu vou te falar nesse vídeo pra você se tornar o mago do ximbal mesmo, beleza? E a gente vai falar desde regulagem da máquina, altura da máquina, até técnicas do ximbal pra você estudar. Eu não vou te deixar na mão, relaxa, não vou te falar, ó, é assim que você regula, agora se vira, não. Vou te passar técnicas pra você estudar, melhorar seus grooves, seus gospeushops aí também, beleza? E bom, no final desse aulão aqui, você que tem interesse em participar do meu curso Drums Academy vai ter uma surpresa, um super bônus pra você, então fica até o final pra você entender exatamente como que vai funcionar, beleza? E mano, como que eu aprendi a mexer no ximbal? Desde que eu comprei minha bateria eu sempre fui muito fusão, então eu pegava mesmo, desmontava, tirava tudo e ficava... Tá, o que que é isso? O que que isso faz? Isso gira? Isso aqui, tá, se eu apertar isso aqui acontece o quê? Se eu soltar isso daqui, nossa, e será que eu tenho que lubrificar isso aqui? Será que eu tenho que limpar isso daqui sempre? Então, com base em tudo que eu sei e aprendi, que eu vou passar as informações aqui pra vocês do que funcionou melhor pra mim. Mas eu tenho logo que ressaltar que a minha máquina de ximbal, ela é diferente de muitas outras. Então, eu não posso te garantir que o que eu te falar aqui vai dar certo pra você também, porque pode ser que sua máquina seja muito mais complexa que a minha, ou seja muito mais simples que a minha. E são configurações diferentes pra cada uma das máquinas. Mas eu vou passar aqui dicas básicas que funcionam pra todas as máquinas. Só que tem máquina que tem mais configuração e máquina que tem menos configuração. Então, por isso, você tem que ficar atento às dicas que eu disser, tá? Bom, então, sem mais te enrolar aqui, vamos direto lá pro nosso ximbal pra gente aprender. Bora! Tá, por onde que a gente vai começar? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar na nossa máquina de ximbal, antes de você aprender técnica, aprender qualquer coisa, você tem que aprender a mexer nesse negócio aqui, tá? Então, basicamente, isso daqui é uma máquina de ximbal. Primeira coisa que a gente vai falar é da sapata. Tá, então, o que que é a sapata? É o negócio onde você coloca o pé. Só isso. Resumindo, é basicamente isso. E aí tem a corrente aqui, a gente vai falar sobre o funcionamento depois. Mas, por enquanto, eu quero falar só disso. E a dica que eu te dou já é sobre essas duas pecinhas que tem aqui embaixo. O que que é isso? Esse negócio aqui, ó, muita gente usa isso solto e aí reclama que o ximbal fica andando. E é normal, ó, olha só, ele fica balançando, ele fica solto, ó. Qualquer coisinha que você mexe, ele já anda. E aí tem dois furinhos aqui que você aperta e encaixa nesses furinhos. E aí ele não anda mais. Viu? Fica estático. Outra coisa que a gente pode falar é sobre essa base preta. Pra que que ela serve? Pra o ximbal ficar no chão, tá? E aí tem essas esporas aqui, a gente chama de esporas. São dois parafusos. A gente aperta eles em cima do tapete. O que que acontece? Ele fura o tapete. E aí, quando você está tocando, você pisa firme e ele não anda. Eu estou fazendo força, empurrando mesmo, e ele não anda, tá? Então é importante. No meu, o ximbal é aqui do lado. No seu, pode ser aqui nessa partezinha de trás. Tá? Varia de ximbal pra ximbal, tá? Uma outra coisa que a gente pode falar é sobre essa regulagem. Mas a gente não vai se estender muito em falar dessa regulagem aqui, porque cada ximbal tem uma diferente. Nesse aqui, pra ser sincero, eu não sei pra que que serve. Mas é um negócio que você puxa aqui, gira isso daqui. Quando você gira, ele muda de lugar. E muda alguma coisa no ximbal que eu nunca descobri o que que muda. Mas provavelmente é a altura da sapata, tá? Se você tem uma máquina da Nagano também, eu sugiro que você levante, gire e vá acusando pra descobrir o que que acontece, tá? E aí, outra coisa que a gente pode falar é sobre os pés. Como que eu gosto de deixar, tal? Se você perceber, esses dois aqui ficam no chão e esse aqui fica levemente levantado, ó. Tanto que ela fica bamba. Só que isso parece um problema. Só que isso, na verdade, não é tão problema assim. Porque eu gosto que fica assim, porque a parte de cima aqui acaba ficando um pouco mais reta. E eu não gosto que fica muito inclinada pra cá, senão fica ruim. Eu gosto que fica um pouco mais reta. Por isso que eu gosto de deixar assim. E como que a gente regula isso daqui? A gente solta essa borboleta aqui. E aí, quando você empurra pra baixo, ele abre. Tem gente que usa muito aberto, né? Mas não tem como usar assim. Parece o acelerador de um carro, né? Nem tem cabimento, ele nem encosta no chão a base preta, né? É importante que a base preta encoste bastante no chão. Quando você puxa ela pra cima, a base preta vai pra baixo, tá? E a abertura das pernas diminui, viu? Então, eu gosto de usar assim, ó. Com os dois relando no chão e esse aqui não. Eu acho que fica um ângulo muito legal. E aí, você aperta aqui pra ele não ficar se mexendo, tá? Vamos subir um pouco mais aqui. Vamos desmontar aqui pra você ver como funciona. Eu vou te passar uma dica legal até. Então, essa é a base de cima. A parte de cima a gente vai falar dela depois, tá? Vamos pôr no canto aqui. Isso aqui é o espeto. Estaca. Tem gente que chama de um monte de coisa daqui. Eu gosto de chamar de espeto. Ele sai, tá? Ele não é fixo. E o fato dele sair, ele tem uma rosquinha lá. E por que que ele sai? Porque normalmente quando a gente tá tocando, ele vai girando, 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 girando. De repente, pá, ele cai. E acontece com muita gente e as pessoas não sabem por quê. A dica que eu dou é sempre que você chegar pra tocar, você coloca o chimbal. E antes de qualquer coisa, você pega e dá uma giradinha nesse negócio e vê se ele tá apertado. Toda igreja que eu vou tocar, eu sempre tenho que apertar. As chances disso aqui cair e derrubar seu chimbal é muito grande. Porque se isso aqui cai, o chimbal fica sem apoio nenhum. Então você bate nele e ele cai pro lado, tá? Então tá, como que funciona a máquina como um todo? Tem uma corrente lá embaixo, dessas correntes de bicicleta. Ela é vinculada com a base que passa por dentro disso tudo aqui. Onde liga a rosca junto com o espeto. O que que acontece? A gente pisa lá embaixo, ele puxa o espeto pra baixo. Só isso, é um mecanismo extremamente simples, né? Não é tipo uma máquina ultra plus, sabe? É simples, cara. Você pisa, ele desce, você tira o pé, ele sobe. Tá bom? Basicamente, provavelmente tem uma mola ali dentro, tá? Aí, a gente pode falar agora sobre o cano de cima, tá bom? Antes de falar sobre essa parte de cima, essas regulagens aqui, vou falar sobre a regulagem de altura do chimbal. No final, vou te dar mais dicas sobre como você pode regular a altura do seu chimbal pra ficar confortável junto com a caixa, tá bom? Quando a bateria estiver montada aqui. Mas, no geral, isso aqui é uma memória. O que que é uma memória? Pra que que serve uma memória? Eu aperto ela aqui com a chave de afinação e ela encaixa perfeitamente aqui. Sempre que eu for tocar, ela vai estar aqui no mesmo lugar, a memória, pra saber a altura que eu sempre uso. E outra que ela evita, se o parafuso aqui estiver solto, ele não desce. Ainda assim. Então, você pode apertar menos aqui pra não acontecer de espanar, tal. Porque acontece de espanar isso aqui, o chimbal fica descendo. Então, por isso que é importante ter uma memória. Isso aqui é uma memória. Tem várias outras ferragens da bateria pra sempre lembrar a altura que você está acostumado a usar sempre, tá? Agora, chegou a hora da gente falar aqui de cima, tá? O que que a gente pode falar sobre aqui em cima? Tem uma base aqui, tá? É uma basezinha de ferro que vem com a bateria, tá? Só que antes de colocar, deixa eu te explicar. Tem esse parafusinho aqui, tá? Se a gente solta ele, ele desce. Tem uma molinha nele, ó. A gente aperta ele, ele sobe. Pra que que serve isso? Quando a gente coloca a base, se a gente aperta ele, ele vai subindo e deixando com ângulo. Então, assim, tem gente que usa, por quê? Porque é muito normal a gente bater na borda do chimbal. Então, quando você aperta, se esse negócio, por exemplo, estivesse do outro lado aqui, como faz isso? É só girar aqui, ó. Girou, pronto. Tá do outro lado aqui. E aí eu aperto ele, e aí ele levanta e o chimbal vai ficar com o ângulo assim, né? Diagonal. Então fica mais fácil de bater na parte de cima do chimbal e não com a borda da baqueta, porque come só a baqueta, tem mais chances de quebrar o seu prato, tá? Outra coisa que a gente pode falar é sobre o ângulo que a gente pisa com o pé, né? Tem gente que pisa no bumbo com o pé assim, né? Com o heel up, que a gente fala. E pisa no chimbal com o calcanhar abaixado, com o heel down. E isso não é saudável. Por quê? Porque a chance de você ter uma hernia de disco vai ser muito grande, porque aqui você tá colocando o peso em cima do seu quadril, porque você levantou o pé. Aqui, o peso tá em cima da sua perna. Logo, sua coluna tá torta. Os pesos não tão balanceados. Então a chance de você ter uma hernia de disco ou alguma doença na coluna são grandes. Pra evitar isso, você tem que deixar os dois pés levantados. E além do mais, quando você pisa no chimbal assim, com o heel up, ele fica muito mais forte, né? Assim, que você solta o peso da perna em cima mesmo. E não fica só dependendo do músculo aqui da panturrilha, da tíbia. Então é melhor assim, eu recomendo que você faça assim. Ah, mas na hora de abrir o chimbal eu vou ter que levantar o pé? Não, na hora de abrir o chimbal você pode simplesmente puxar o pé pra trás e já logo voltar. Então, tipo, você coloca o calcanhar aqui, levanta e põe de novo. E quando é pra abrir o chimbal muito rápido, tipo... Aí você levanta o pé inteiro, não tem problema nenhum. Você não vai perder o equilíbrio se o seu pé do bumbo também tiver levantado em heel up. Tá bom? Vamos então falar sobre a presilha de chimbal, que é esse negocinho pequenininho aqui que faz toda a diferença na hora de você tocar no chimbal, tá bom? Por quê? Vamos lá, como funciona? Essa borboletinha... Pra que que serve a borboletinha? Pra você prender ela no espeto. Então, eu passo aqui e aí você prende a borboletinha no espeto e aí o chimbal fica elevado, tá bom? Basicamente, se você deixar aqui embaixo, o chimbal não abre e nem fecha. Se você deixar muito lá em cima, o chimbal vai ficar muito aberto, né? Aí ele não vai nem querer fechar. E se você deixa aqui no meio termo, se você encontra certinho, ele fecha. Lembrando que não é pra esse negócio encostar aqui embaixo, é pra um prato encostar no outro. Esse é o propósito do chimbal, ser dois pratos assim. Só que a gente vai mostrar os pratos daqui a pouco e vai ficar claro isso tudo pra você, tá bom? Mas basicamente é isso. E aí, deixa eu te dar uma dica de regulagem da presilha e a gente montar também, tá? Ela vem assim e aí você tem que tirar essa porca. E aqui tem dois feltros, cada um desses negocinhos se chama feltro, tá? Vamos colocar eles aqui em cima de lado por enquanto, a porquinha. E aqui tem dois, tá? Um feltro vai em cima. E aí, você coloca o prato de cima do seu chimbal, tá? É escrito top, tá? É escrito top, significa que é o prato de cima. E bottom, significa que é o prato de baixo. E você coloca isso aqui dentro. O outro feltro vem por fora e a última borboletinha fecha. Tá? Mas por que que é tão complicado fazer só um negocinho desse? A questão é que, tá vendo que aqui tem duas roelas? Duas porquinhas? Tá? Uma sobe e a outra desce. Tá? Se você deixar as duas extremamente apertadas assim, ó. A ponto do prato não conseguir nem respirar, ficar duro, ó. Não se mexe. A chance de você quebrar seu chimbal e ter um som duro, sabe? É um som que eu gosto de falar. Eu costumo falar que é um som duro, né? Que você bate e ele não tem aquele... É um som tipo... Sabe? É uma diferença assim. É como se você estivesse batendo em um pedaço de lata mesmo. Fica feio. A dica que eu dou é você subir um pouquinho a porquinha de cima e subir junto a porquinha de baixo, bem de leve, tá? A ponto. Aí você aperta aqui, que é pra porquinha não se mexer. Por isso tem duas, tá? A de cima impede a de baixo de se mexer. Saída regulada. Aí, ó. Assim se mexe. Assim é uma regulagem boa já. E é importante pra se mexer, porque se ele ficar muito duro, o impacto não é distribuído no corpo e ele é distribuído em um lugar só, vai rachar. Com certeza vai rachar, tá? Tá bom. E aí como que a gente monta o chimbal aqui, uma vez que a gente já sabe de tudo isso, você pega o prato bottom, que é o prato de baixo, e vira aqui. E aí você pega o prato top de cima com a prisilha montada e tem um buraco aqui. Na prisilha você passa esse buraco. Aliás, você passa o espeto pelo buraco até ele sair aqui em cima. E aí você pisa a quantidade que você quer regular e aperta essa borboletinha aqui de cima da prisilha, tá? Apertou, quando você tirar o pé, ele vai estar aberto já. Tá? E aí quando você pisar, ele fecha. E aí vem aquela questão que eu tinha falado antes sobre a abertura do chimbal. Olha só. Você só levanta um pouquinho o seu calcanhar aqui embaixo, ó. Assim ele tá fechado. Aí se eu quiser abrir ele. Nesse terceiro toque eu quero abrir ele. Como que eu vou fazer? Qual que é a maneira correta? Pra você ficar com os dois pés assim, a maneira mais eficiente é aquela que eu te falei. Você coloca o seu calcanhar pra baixo e levanta sem tirar o pé do pedal. Não é pra fazer assim, tá? É só você levantar um pouquinho, ó. E aí logo em seguida você sobe de novo. Então fica exatamente assim, ó. O seu pé fica dançando, brincando de gangorra mesmo. Assim é a melhor forma pra você não ter lesão. Porque se você ficar com o pé inteiro no chão lá e o pé do bumbo aqui, a distribuição de peso não vai ficar legal e vai lesionar suas costas, sua coluna, tá bom? Bom, vamos falar da altura do chimbal. Eu coloquei a caixa aqui pra gente ter uma referência, tá? Basicamente a gente mede a altura do chimbal e da caixa por dedo, tá? Então vamos lá. Eu coloco aqui minha mão e coloco mais o restante que der. Dá pra pôr mais ou menos sete dedos aqui. Então eu uso sete dedos acima da caixa. Mas eu gosto de usar um pouquinho mais alto ainda, tá? Pra você mexer na regulagem da altura, você tem que soltar a presilha, senão ele não sobe, tá? Se tiver apertado, você soltar aqui e quiser subir, ó. Não adianta mexer que ele não vai subir, tá? Então você solta aqui, aí ele sobe normalmente. Eu gosto de usar um pouquinho mais alto, porque na hora que eu toco eu deixo o ombro um pouquinho mais alto assim. Não costumo tocar muito corcunda, né? Eu gosto de tocar mais direto assim. Assim ficou muito alto, na verdade. Dá pra diminuir um pouco, ó. Que assim, mais ou menos, é uma altura que eu gosto. E por que que eu gosto, ó? Vamos lá. Tem o quê? Oito dedos aqui, ó. Tá? Oito dedos. Por que que eu gosto dessa altura? Por que que não é legal você usar ele muito baixo? Se você usar ele muito baixo, a chance são que você vai bater uma baqueta na outra. É como se você estivesse tocando no ar da caixa aqui e na caixa junto. A chance de acontecer isso é muito grande. Agora, quando o chimbal tá mais alto, é diferente, porque a mão esquerda fica na caixa normal e o chimbal tá alto aqui, né? Já é completamente diferente. Já é completamente diferente. Fica muito melhor pra você não acontecer de você bater uma baqueta na outra. Se você estiver fazendo um vídeo, se você estiver tocando em um play, se você estiver tocando em um play, se tiver microfones, o microfone pega o impacto de uma baqueta na outra e fica feio na igreja, fica feio na gravação, fica feio no seu vídeo. E, pô, não é legal também, porque às vezes desconcentra os toques que a gente tá fazendo, tá? Agora, pra gente falar sobre prato, tá? Existem diversos tipos de prato. Esse vídeo não é sobre prato. A gente vai fazer um aulão sobre prato, só sobre prato, tá? Mas, no geral, o que eu vou te falar? Prato de uma liga B8, tá? Esse em específico. Mas a gente tem que falar sobre prato chimbal. Existem pratos furados, existem pratos inteiros, existem pratos grandes, existem pratos pequenos, tá? O prato que eu tô usando é de 14 polegados. 14 polegados é o comum, é o normal, é o que todo mundo tem. É o tamanho ideal pra você tocar qualquer coisa. Gente, sem querer, eu acabei perdendo a gravação desse pedaço. Me perdoem, tá? Mas eu vou complementar aqui. Não vou deixar de fora, tá? Então, a gente precisa falar sobre prato grande e prato pequeno, tá bom? O que eu tinha falado. Então, a gente vai falar sobre furado daqui a pouquinho, tá? Mas eu tenho que falar sobre os grandes e os pequenos antes. Tem prato de 16 polegados, esse aqui é de 14, tá bom? 14 polegados. Só que tem pratos com 16 polegados, que são mais usados pra tocar worship, pra tocar rock, músicas mais pesadas, que tem um som mais grave. Então, quanto maior o prato, mais grave ele é. Quanto menor, mais agudo. Então, por exemplo, esse é de 14. Tem gente que usa chimbal de 13 polegadas pra tocar groove, pra tocar as músicas com mais groove, com mais tipo... Saca? Tipo, que tem mais pegada assim de black. Por quê? Porque ele vem mais agudo e mais sequinho. Fica mais bonito no estilo de música, tá? Então, tem que saber adequar também pro estilo de música. Mas, ah, não tenho dinheiro pra comprar um chimbal de 16, não tenho dinheiro pra comprar um chimbal de 18, tem gente que usa também. Não tenho dinheiro pra comprar um chimbal de 13, pra tocar groove. O de 14 polegados é super versátil, não tem que se preocupar com isso, tá? Então, o prato furado, ele não é versátil, né? O que que significa ser versátil? Versátil é tudo que você pode usar em todos os estilos, todo tipo de estilo, vários tipos de estilos, né? Isso é ser versátil. Porém, o prato furado, ele é um prato de efeito. Então, esse prato normal, ele tem um som aberto, assim. O furado é muito mais sujo, é muito mais, sabe? Muito mais cheio. E não fica legal pra todo tipo de ritmo, tá bom? Agora que você já sabe sobre tudo, sobre a máquina de chimbal, a prisilha, os pratos, os tipos de pratos e tal, já aprendeu bastante coisa aí, tá na hora da gente aplicar, então, colocar em prática as técnicas, tá bom? Como que a gente vai fazer, então? Tem muita gente que não sabe como melhorar, a gente sempre marca no chimbal em colcheia. O que que é colcheia? São duas notas por tempo, tu tem que entender o básico de teoria musical pra poder seguir isso que eu vou te falar, tá? E se você tá vendo essa aula dentro do curso, tá? Porque depois dessa aula vai estar no curso, ela vai sair do ar em três dias. Domingo, ela sai do ar e não volta, mas se você tá dentro do curso, você vai ver essa aula em qualquer momento, em qualquer circunstância, tá? Então, se você tá dentro do curso, você já sabe sobre teoria musical, já tem uma noção das coisas que eu vou falar, tá bom? Se não, fica no ar aí, mas eu espero que você consiga entender, tá? Então, olha só, basicamente, a gente sempre conduz em colcheia, duas notas por tempo, né? Então, a gente vai usar um groove base, que é o tum-tá, tá bom? Só isso. E aí, a gente tende a conduzir sempre em colcheia. Mas, só isso, fica muito monótono. Então, agora eu vou te passar técnicas que você pode usar pra melhorar isso daqui. Lembrando, a questão do groove, do groove, bumbo e caixa, é outro aulão, tá? Agora, a gente vai pegar só isso daqui. Só as técnicas do shimbal pra você melhorar seus grooves agora, tá? A primeira é você sair da colcheia e fazer semi-colcheia. Como que é? São quatro notas por tempo. Então, fica um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Tá? Então, fica tipo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Beleza? Então, é basicamente isso que você vai fazer nesse primeiro exercício. Aí, da semi-colcheia, a gente pode explorar um pouco mais. Por exemplo, se a gente colocar, não vou entrar em mérito de teoria musical, vou falar de uma maneira mais simples, tá? Vamos tirar a última nota da semi-colcheia. Ela vai virar um tá, dá, dá. Beleza? Então, essa figura aqui, no groove, a gente vai fazer assim. Tá? Já, meu, anima o groove completamente. Aí, o que a gente pode fazer nisso? Vamos voltar pra colcheia pra eu te passar exercício de abertura de shimbal, tá bom? Então, olha só, como que a gente pode fazer. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tá? Lembra que eu falei sobre o pé. Se você não lembra, volta na aula aí que a gente já falou sobre como que você vai levantar o pé pra abrir pra abrir e fechar o shimbal, tá bom? agora que você sabe disso, tá na hora de aplicar. Então, basicamente, você vai tocar o groove normal conduzindo em colcheia. Depois desse bumbo que você faz junto com o shimbal, o próximo shimbal vai ser aberto. e aí com a caixa já vem fechado. Beleza? Já é, pô, um exercício sensacional de abertura de shimbal que você pode fazer. Tem outros que você pode fazer também, por exemplo, abrindo mais vezes. Vamos ver? Então, você vem normal. Você faz ele duas vezes, tá? Então, vem no groove normal. Depois dessa caixa com o shimbal, você abre de novo. Beleza? Beleza? Já fica sensacional. E isso de abrir, você pode aplicar em diversos tipos diferentes. Por exemplo, vamos voltar agora para o semicolcheia. Beleza? A gente estava fazendo a semicolcheia normal. E sem a última nota. A última nota dessas três é essa aqui, ó. A gente vai abrir o shimbal, tá? Então, esse exercício vai ficar assim. e você toca o groove normal. Sensacional. Aí, tem outras variações que a gente pode usar. Por exemplo, a gente pode tirar a segunda nota da semicolcheia, tá? Em vez de ficar tadadá, vai ficar tadadá. Tá? Já fica diferente. E aí, a gente faz sem abrir o shimbal por enquanto para você se acostumar com o exercício, tá? Olha isso. Tá? sempre com esse groove básico aqui para você pegar a técnica do shimbal e não o groove por completo, tá? Se você quiser aprender tudo sobre groove e tal, a gente tem um módulo dentro do curso voltado a groove, assim, tem as técnicas do shimbal, técnica de nota fantasma, rinxote, bumbo, rudimento para você colocar e bastante coisa dentro do Drums Academy, tá bom? No final desse aulão aqui eu vou te dar as instruções para você entrar no Drums Academy, tá bom? Mas por enquanto, foca aqui para a gente continuar aprendendo, entendeu? Certo, essas divisões já são sensacionais, mas o que mais que eu posso fazer? A gente pode fazer fusa com toque duplo, isso é sensacional, é um dos meus favoritos, cara, que é normalmente aquele negócio que a gente faz assim, ó, tá? Então, dentro de um groove assim, a gente pode fazer assim, ó, como que eu fiz isso? A gente vem no groove normal, depois dessa caixa aqui, você faz direita, direita, esquerda, esquerda, tá? E aí você volta com o chimbal junto com o bumbo. E você pode fazer depois da outra caixa, também, lembra que a caixa cai mais ou menos no dois e no quatro, um, dois, três, quatro, você pode fazer depois da caixa do quatro também, olha só, olha rápido, mas não fica com pressa, porque isso aqui, pra você fazer sujo, fazer... é muito fácil de errar e fazer sujo, se você for fazer sujo, é melhor que você não faça. E aí, outro exercício, que é o último que eu quero te passar, é você usar o chibbal com as duas mãos, isso é muito legal também, né? Então, com essas técnicas que eu te passei até agora, já dá pra você fazer muita coisa, por exemplo, a parada dos três toques, pode usar no worship, né? Num groove tipo... Fica sensacional, ó. Tá? Não tem problema nenhum, você pode usar da maneira que caber, da maneira que você quiser, usar em groove. Dá pra usar também, são técnicas sensacionais, que você pode usar essa. Então, tipo, aqui eu tô misturando tudo, e eu quero falar pra você sobre duas mãos, né? você colocar aqui e fazer isso aqui, ó. Semicolcheio, você vai fazer direita, esquerda, direita, esquerda no chimbau, e a direita do outro na caixa. Então, olha só. E aí, esquerda, direita, esquerda, e começa no bumbo de novo. Olha que legal. Aí, você pode pegar a última nota da mão esquerda da semicolcheia e abrir o chimbau. Olha que legal. Fica sensacional também, são exercícios incríveis que você pode usar, tá? Mas eram esses exercícios, eram essas coisas que eu queria passar pra você nesse aulão. Bom, era isso que eu queria te falar. Você que chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido, tá bom? Espero que você tenha aprendido muito de verdade. Eu sei que esse assunto, ele gera bastante dúvidas, né? Sempre tem dúvida sobre alguma coisa, uma coisa sempre puxa a outra, né? E pra você que chegou até aqui e ainda tem dúvida sobre alguma coisa, eu tenho um curso online completo que te leva do básico ao avançado. E você que chegou até aqui vai receber agora um super bônus que eu separei exclusivamente pra você que participa do aulão hoje na quinta-feira. Se você não tá vendo esse aulão na quinta-feira, você já perdeu o bônus, infelizmente, tá bom? E dentro desse curso você vai poder saber mais sobre esses assuntos e outros vários assuntos também. Além do mais, essa aula aqui que você acabou de ver vai estar também dentro do curso completo por tempo indeterminado. Aqui ela sai do ar, né? Pô, domingo já tá saindo do ar e nunca mais vai voltar. Agora, se você quiser continuar consumindo esse tipo de conteúdo e ver esse vídeo várias, 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 várias vezes dentro do curso. Você vai encontrar e vai encontrar também o aulão 1 da semana passada de pivô, tá bom? Então você tem já dois aulões dentro do curso e você vai receber todos os aulões a partir do momento que você comprar o curso toda semana eu vou incluir o aulão novo lá dentro, tá bom? Então o bônus pra você que ficou até aqui vai ser 100 reais de desconto na hora que você for fazer o investimento do curso. Mas aí é válido somente até hoje meia-noite, hoje quinta-feira meia-noite pra você que participou do aula você não tá vendo essa aula na quinta desculpa, sinto muito você já perdeu, beleza? Como que funciona o curso? Quantos módulos tem? Quantas aulas tem? É módulo 1? Módulo 2? O que que tem no módulo 2? O que que tem no módulo 3? Olha só, tudo que você precisa saber por enquanto é que o curso contém tudo que você precisa pra sair do básico na bateria e até avançado. Como assim sair do básico e até avançado? Você vai aprender desde mentalidade, conceito de teoria musical até gospel shops, leeks, rudimentos que eu uso pra fazer viradas. Basicamente tem tudo que você precisa pra elevar a sua aprendizagem a outro nível na bateria. Além disso, uma vez a cada 15 dias ou menos, a gente tem uma mentoria no Zoom com os alunos, com quase todos os alunos, com os alunos que podem estar presentes, né? A gente tira dúvida em geral, bate um papo, responde perguntas, troca uma ideia, eu ajudo vocês. A gente fica realmente batendo um papo lá diretamente comigo e com os outros alunos também, tá bom? A importância disso é você conviver com pessoas que estão indo na mesma direção que você e isso é muito legal. Então se você quer se inscrever, clica nesse botão laranja que tá aqui embaixo desse vídeo lá, tem um vídeo onde te explica tintim por tintim tudo que você precisa saber pra entrar dentro do curso o Drums Academy. Beleza? Então clica lá, vai ter o vídeo, assiste o vídeo inteiro, beleza? E eu te vejo do outro lado. Então mano, muito obrigado por cada um que assistiu isso aqui, muito obrigado por ter dado seu tempo e ter confiado em mim pra te ensinar essas coisas, beleza? Então cara, eu quero te pedir um favor, eu vou fazer uma posição aqui, vou dar um sorriso, eu quero que você tira print dessa página com seu celular ou com seu computador e você posta no stories do seu Instagram com a hashtag Aulão, beleza? Vamos bombar esse negócio pra todo mundo, vai. Então eu vou dar um sorriso aqui por alguns segundos, você tira print e posta no seu stories do Instagram com a hashtag Aulão e me marca nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, tá bom? Então vai. Beleza, já deu pra você tirar o print, posta lá, não esquece de me marcar, tá bom? Então olha só, toda quinta-feira às oito horas a gente tem esse aulão aqui, se você ainda não tava acostumado e tal, se foi o segundo, semana que vem a gente tem o terceiro, a gente define o tema juntos lá no nosso Instagram e eu aviso também antecipadamente pra galera do Instagram qual que foi o tema, depois eu vou avisando por e-mail também, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui e eu te vejo semana que vem. E aí